É por isso que as suas alianças estão sobre a palavra de Deus Vocês estão se aliançando em matrimônio com base na palavra Amém 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 Lasse으면 Estab Cancer Amém Oh, I, baby, am Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you were perfect tonight Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel In person And she looks perfect I don't deserve this You look perfect tonight Mayara Com este anel Eu me uno a ti Em matrimônio Em aliança Enquanto vivermos Para a glória de Deus Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Amém João Com este anel Eu me caso contigo De todo o meu coração E unindo a ti De espírito De espírito A alma De amor Prometendo a você Ser companheira fiel Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Eu só quero o leve da vida Pra te levar E o tempo para Amém É a sorte de levar a hora Pra passear Pra cá e pra lá Pra lá Pra cá Quando há que totar É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas